Ó, ó Mica na voz, cê sabe que agora eu dou um corte Chegando bem feroz pra matar esse fiote É lá de sumaré, mas vai voltar de ré Cê sabe mesmo, mano, que não vai dar migué Cê tá bravo, tá agora como um dos melhores alunos As lições não vem em momentos oportunos Então agora, mano, cê vai ser infeliz Vou te deixar morto aqui nesse chão de giz Tipo assim, agora é tipo referência Porque sinceramente tá em percadência Só que agora eu chego aqui pra te matar Eu sei que você tem pra responder, eu quero ver raciocinar Vamos ver o raciocininho da noite Vida segundo a noite Vem família, vem, vem, vem E aí Mica, sua rima é crítica E é por isso que uma fita eu vou ter que te explicar Cê falou que eu sou um dos melhores alunos Você tá me apresentando no liceu Eu te ensinando o que é a metafísica Então pega, chama lá o Aristóteles Ou quem você quiser, pois eu tenho vocabulário O foda é que sumaré, mano, nunca foi ré Você é o tipo humano, me chame aqui de sumário Eu sei cada página que você fala Eu sei cada folha rasgada Eu sei cada folha escrita Eu sei que cada verso, mano, eu rabisquei Indegrito e mostrei que quando nós rima Nós é sempre a mesma fita Tá aí um filme Uma negra e umas criança nos braços Da 9 na central acabando com esse cabaço Tá aí um filme Eu conquistando meu espaço Tá aí um filme Cê nunca faz o que eu faço E essa é a nossa diferença Em questionamento ou questão Eu te sei, mano, é a própria conclusão É, é por isso, mano Uma fita vou te explicar Eu sou aquela resposta Que você nunca vai achar Uma coisa tão idealizada Tipo a utopia Mas infelizmente esse cara aqui só pia Não sei se você entende, mano E você sai errar até os poros Eu falei até de utopia Eu me transformo em Tomas Moros Tô assim Vem geral, vem geral, vem Você é sumário, meu camarada Agora eu vou te mostrando aqui Tando aula na improvisada Você não entendeu uma parada Cê julga o livro pela cava A porva que ainda não viveu nada Cê entendeu? Falou até filosofia Agora Quis falar esperente E esse cria Só que cê sabe, mano Que aqui eu até insisto Você descartes ao contrário Penso, logo desisto Entendeu? Agora é tipo assim que eu dou a aula Por isso Seu cerebelo aqui tá numa jala Porque A rima é hemenêutica Tô tipo Sócrates E mano Exercitando a maiêutica Pois Cê sabe quem diria Exercitando a maiêutica Você fala que vai ganhar de mim Não passa de ironia Barulho pra batalha Terceiro 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 A noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Entendeu? Agora cê bota no currículo Porque infelizmente tá num cubículo Porque você sai fora aqui desse ciclo Eu sou o Aristóteles Alexandre Meu discípulo Só que você ainda não aprendeu lição Porque cê sabe que sua luta é em vão Porque agora mano Eu sigo aqui desenvolvendo Pique Alexandre o grande Só que com talento bem pequeno Não é pequeno Da nova é que revide E no freestyle mano Pra você hoje dou brinde Você mano não é o meu discípulo Eu só respeito Quem que é meu predecessor Da nova e espírito de David Não sei se com cê pega mano Leonardo Eu faço o freestyle Por isso que eu sou sincero O foda é que eu fado e eu quero Esse é o Mica Não é Michelangelo Te ensino que é amarelo Amarelo Agora o Mica chega e visa Porque cê tá ligado A ideia que prioriza Você sabe por que o Mica chega e visa É Leonardo Pra eu me ganhar Cê 10 e tá mó na brisa Tô Mó na brisa Você que é besta Da 20 Era a boy Eu escrevi a Mona Crespa Não sei se você pega Cê faco de Mona Lisa Pra ganhar Tudo da nova E cê morre nas suas brisas Mona Crespa Cê sabe que agora eu já ataco Por isso é desse jeito Eu chego e me destaco Porque cê tá ligado Agora eu vou falar e resolver O pente garfo é diferente Não é pente revolver Não tem revolver Tente resolver E somente com o Mica você Vai prevalecer E essa é a diferença Mano aqui na improvisada Eu sempre tô com o Mike Minha rima tá armada